Olá malta, sejam muito bem vindos a esta batalha aqui contra o Capitão Jubalp dos Easterlings of Rune. Malta, já tentei fazer esta batalha e crashou-me, não sei o que, montes de vezes tem a ver com a zona do mapa de onde estamos, em que de alguma maneira tem o cheiro corrupto, ou simplesmente pelo fato de estar a gravar, acontece muito, e explico porque, quando estamos a gravar, não interessa se estamos com qual é o processador, ele só está a usar um dos cores, e basta que o sistema não o reconheça, que é o suficiente, isso acontece muitas vezes, mas normalmente tem a ver com texturas da zona do mapa, de onde pode estar a causar esse problema, portanto, eu poderia fugir, e tentar voltar noutro mapa, e vou tentar gravar mais uma vez, claro, se vocês não estão a ver isto, é porque não funcionou, e vou ter de voltar a gravar. Claro que também pode dar-se o caso, em que a batalha já está quase acabada, e faz-me o crash, nesse caso, então eu vou deixar a batalha como está, vou voltar atrás, vou fazê-la de novo, e então, a batalha que vocês verem, não é exatamente a batalha que eu tenha feito depois, mas ao menos, assim, não escuso de estar sempre a tentar repetir a mesma, que é o que eu atrofiro. Vamos lá lutar, Isto volta e meia vai acontecer, já me aconteceu pior, já me aconteceu em zonas fantásticas, em alguns territórios bons, infelizmente, mas, sim, o que costuma acontecer de vez em quando, e nada que se possa mesmo fazer contém isso. Tem a ver, são mods, malta, é normal, volta e meia, tenho a pensar que todas estas texturas têm de todas ser feitas, não é, o desenho do terreno também, como vocês podem ver, já estou a fazer isto aqui, um bocadinho mais rápido, porque já sei o que é que prefiro. Portanto, vou meter as minhas tropas, bem alinhadas, vamos metê-las, um bocadinho mais para aqui. Eu tinha com munição flamejante, desta vez não vou meter. E esta cavaleiria vai toda para aqui, prontíssimo, vamos lá ver que tal. Também já me disseram que tem a ver com os trovões, o jogo não gosta lá muito, dos trovões, que às vezes, de vez em quando aparecem, essa textura não grava lá muito bem. Vamos estar sem munição de fogo, ao menos assim conseguem acertar bem, quer dizer, vamos meter outro fogo, pá, siga. Vamos lá. Vamos acelerar isto aqui um bocadinho. Oi, 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 oi. Vamos lá, talvez os dois já. Já tenho aqui alguns tiros, boa, aquele já está em 99. Epa, aí por cá, vá. Se foi assim, ainda há bocado me deu aquele problema. Mas vamos lá ver se desta vez não me dá. Já estou a atacar com os arqueiros? Não, nem por isso. Ele não tem quase arqueiros nenhum, esteve aí uma unidade ou outra. Fantástico. Vamos, vamos pôr isto em velocidade normal, vamos ver que tal. Espero que não me crache outra vez. De outra vez que cracheou mesmo aqui. Acho que foi quando ele fez o sol. Quer dizer, realmente. Realmente, também posso sempre considerar isso. Tirar o som, malta. Só por culpa da carga dele. Ok, fantástico. Vamos lá mandar a cavaleiria para aqui. Só a proximidade dela. Que é para fazer com que ele pense duas vezes em carregar, como deve ser. Lá está, vejo a cavaleiria dele. A propósito, as minhas catapultas não estão muito interessadamente a elas vivas. Eu quero mesmo que elas aguentem a parada. Vamos lá. E vamos lá, contra este horse card. O que és? Ok, lá está a cavaleiria dele a atacar. As minhas catapultas vão lá fazer o seu dano, sim senhora. Aqui, olha, já estão a fugir. A sério. Vamos deixar vestar. Bem, eles aguentaram uma porrada. Ui. Vamos sair daqui porque eu não quero atacar o clan guard. Eu quero atacar aqueles mesmo ali no meio. É isso tudo. Vocês vão ir por aqui. Vou atacar ali. Vocês vão ir para aqui para trás. Vocês vão ir para ali. O que é que é aquilo? Luka Gambrim? Não. Eu quero atacar aqui estes clan guards. Para forçá-los a fugirem. A minha infantaria deve aguentar-se perfeitamente. Os meus trolls ali também no meio, na boa. Eu vou carregar ali com aqueles outros orcs. Sim senhor, vamos lá carregar ali. Lá está. Estes já estão a lutar contra a morte. Aqueles já estão ali a fugir. Vamos atacar aqueles dragons wrath. E aqueles ali. São muito boas tropas. Pois são. Mas também sofrem moral. Sofrem com o moral. E uma carga por trás destas tropas. Não é nada do outro mundo. Ok. Portanto. Até agora está a correr tudo muito bem. Espero que não me crescei de novo. E acho que qualquer coisa a malta repetia a partir daqui a batalha. Se fosse o caso disso. Vamos mandar este aqui para aqui. Aliás não. Vamos parar. Vamos parar. Vamos parar. Por quê? Por quê? Quero retirar dali. Tu estás a lutar? Então. Vamos continuar a mandá-los para aquele lado. Bem. Os minhas catapultas têm-se estado a aguentar ali. Que é uma maravilha. Vamos mexer por aqui. Sim senhor. Vamos lá continuar aqui a perseguir. Faz favor. Vamos para aqui. Vamos para aqui. Vamos organizar aqui. Voltas a estar aqui. Pois é. Cavalaria. Vamos lá para trás. Cavalaria. Ui. Perdi quase a botada da minha cavalia. Meu Deus. Pronto. Vamos atacar aqui estes. Para já está tudo muito bem. Olha. Não creio que aqueles ali façam grande coisa. Pois não. Vão fugir. Eu estou a retirar malta. Porque não quero perder muitas destas tropas. Acho que não tem sentido. Estes estão a fugir. Não. Aqui eles estão a fugir. Vamos atacar aqueles Dragon's Wrath. 10% eles vão perder 67%. O que eu quero naturalmente. Como vocês estão a ver. É que os meus arqueiros têm o trabalho. Como de resto estão a ter. Ótimo. Fantástico. Vocês podem perseguir aquilo? Podem. Vamos perseguir aquilo. Vocês podem perseguir o que? Aquilo. Ah. Aquilo são só 3. Não quero estar a perseguir aqueles 3. Vamos carregar aqui deste lado. Que os Dragon's Wrath não vão voltar tão cedo. Estes aqui estão a ser carregados. Está tudo muito bem. Fantástico. Bem, para já parece que está tudo muito bem. Local Flag Rim estão a fugir. Tadinhos. Estão muito bons, malta. Mas mesmo assim. Mesmo assim. Qualquer infantaria super pesada também leva porrada. Vamos lá retirar aqueles Warc Riders. Estão prestes a ser carregados. Tu também o que quer. Tu volta para trás. Vais carregar aquela Clan Guard. E tu também. Vocês. Olhem ali aqueles Local Flag Rim. Vamos mexer-nos para aqui. Vamos para aqui. Oi. Deve ter perdido aí alguma unidade. Pois perdi. Aqueles ali não vão conseguir fazer nada. Estão sobre-ataque. Pois é. Perdi uma catapulta. Está tudo bem. São trolls. Malta. É como isso. Vamos lá ver esta carga aqui. Fantástico. Fantástico. É isso tudo. Agora creio que posso pôr um bocadinho mais rápido aqui. Vamos lá carregar aqueles Step Hunters que é isso que falta. Ele tem ali aquele Lockei Ines que é o que está a causar problemas. Pronto. O General já morreu. O Capitão já morreu. Está-se bem. É o General desta batalha. Acho que ainda consegues ir atacar aquele. E tu aí. Consegues perseguir isto. Consegues sim senhor. E vamos perseguir aqui. E tu paras de atacar. Olha. Já não tens tiros. Então tu paras. Prontíssimo. Vamos só. Vá lá. Desta vez não breakou malta. Espero que continue assim. Sem breaks. Que eu não quero nada breaks. Olha. Aqueles tentaram atravessar o sitio errado. Tu está muito bem. E tu está muito bem. Não vai conseguir. Mas vai conseguir eliminar estas Clan Guards. Quantos homens. Já foi tudo. Já foi tudo. Claro que isto indica o que é que ainda está por cá. Prontíssimo. Finalizar a batalha. Está feito. Está ganha. Heroica. Olhem para aquilo. 227 homens. Fantástico. Fantástico. Pronto. Olha. Aguentarem a carga inicial dos Trolls. Olhem para a quantidade de homens que perdi. Olha que vale bem a pena. Bom. Vamos lá. Esperemos que esteja tudo bem. Que não me faça nenhum crash. Malta. Se alguma vez algum episódio eu vou fazer um crash. Eu vou sempre referir. Cá em baixo. Não é? Aqui nos comentários. É lá. 10 mil que eu podia ganhar com isto. Meu Deus. Mas não. Não quero dinheiro. Não quero dinheiro. Eu quero é que eles não tenham tropas. Pronto. Foi ótimo. Lá estão eles a atacar Carverade. Pronto. Mas deixaram ter mais uma unidade lá. E devo conseguir enviar para lá tropas agora. Devo conseguir enviar para lá tropas. Vamos ver o que é que dá para fazer. Fazer só. Ui. Aquilo foi que eu vi. Aquilo foi que eu vi. Já não tenho medo. Eu sou um warrior. Não um diplomate. Ah pois não. Não dorme aqui. Camus Mounted Shadow Guard. Eu nem sequer consigo fazer estes. Sem ser aqui. É impressionante. Epá. Eu nem tenho general com isto. Portanto. Não é mesmo. O tipo de força. Sabem. Vamos mexer-los para aqui. Se ele quiser atacar. Vai ter-me de atacar no rio. Que é péssimo. E eu até ganho ali um general. Pronto. Epá. Muito dinheiro. Sim senhora. Vamos lá ver o que é que eu ganho com este dinheiro todo. Recrutamento. Pikes. Ou não. Mercador. Coços. E mais aquilo. Vamos gastar dinheiro. De onde queremos. Que é nas unidades. É isto malta. É sim. E olha. Alemória. Tem de ser unidades de infanteria. Até desde chega malta. Porque isto não é fácil. Crossgobble. Ali. Oi. Já não tenho dinheiro. Tenho. Está ótimo. É mesmo assim malta. É estas unidades que eu preciso. Ui. Olha ele a tentar avançar para aqui. Rune. Ainda tem tanta tropa. Impressionante. Olha lá. Eu até não tenho assim um exército muito grande aqui. Mas vai ser especialmente enriquecedor tentar enfrentar isto aqui. Não sei se ele vai querer lutar. Ali ele vai ter mais algum exército. Aqui vou ter de acabar com este exército. Acho que até fazia esta batalha agora. Estou aqui. Estou aqui. Junta lá as tropas. Sim senhor. O que é que pode juntar ainda mais? Para receber mais uma catapulta. Pois. Ou. Esquecer lá isso. E avançar para aqui. Olha. Está aqui o exército. Pode fazer o cerco agora. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Quero começar o cerco agora malta. Até porque este exército nem consegue lá chegar. Fantástico. Então este exército vai acompanhar. Tu vais acompanhar também. Tem aqui dois generais. Pai podia bem ter ali outro general. Fogo. Podia bem ter aqui outro general. Bem. Mas deve ter um exército para ele dentro de nada. Olha. Lá construí aqui algumas tropas. Sim. Olha para isto. Já está aqui para um exército. Tu vais mesmo acompanhar a Ilanine. Ou vamos mexer já para aqui para Santa Nui. Para já ainda não. Vamos acompanhar aqui. Tu paro o que é que se passa por aí. Lá estão as tropas dele a chegar. Já repararam? Olha para a quantidade de exércitos que eu não tenho. Mas pronto. Também estou a perder as cidades. Olha. Este tem um turno. Este exército aqui vão ser limpos. Aqui também vai ser limpo dentro de três turnos. Olha para aquilo. Aqui vou limpar estes dois. Vamos ver o norte. O norte tadinha. De onde ele não tem mesmo nada. Não tem nada. Ah pá não. Tenho um general de cinco estrelas cá. Não tem nada. Não tem nada. Ok. Vamos fazer assim então. Antes de mais nada vamos mexer o meu general para aqui. Vamos dar-lhe catapultas. Catapultas. Vamos dar trolls. Tu tens mais trolls? Não. Tu tens Wargriders. Tu tens outros Wargriders. Vamos ali 20, mágica aos 34, vamos juntar-se, vamos lá juntar-se, agora preciso destes tipos de tropas, ok, deixei mais algum, tenho este camulso, mas eu quero camulso ou quero tropas divididas, quero camulso, mas só camulso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora faltam 3, 4, 5, 6, 7, 8 de infantaria, é isso mesmo tudo que eu quero de infantaria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é isso tudo, portanto, aqui está um exército decente, este aqui é só mesmo para ajudar, tal e qual, pronto, vamos ter de destruir aquele exército ali, secar-me, depois dá para continuar e vir até aqui, e aqui em rubar vou parar, aliás destruir aqui este questão também, claro, para já, para já, para já, não, fazemos assim, esta batalha fica no próximo episódio, ou que batalha que fica no próximo episódio, deixa-me decidir, estas batalhas ficam no próximo episódio, lá está, quero limpar este exército aqui, e para isso tenho de limpá-lo com estas tropas aqui, de extra, vou lhe dar 2 Warg Riders, e siga, é mesmo isso, vai ser batalhas cheias de cavalaria, é mesmo assim que tenho de ser, prontíssimo, este aqui vai atacar aquele ali por trás, é tal e qual, eu devo conseguir chegar a Dor Norhack e pará-lo ali um bocadinho, porque assim significaria que eu de repente já não tinha uma grande extensão do terreno para cobrir, assim que Bural que estiver conquistada, eu posso vir defender Carvarado, Carvarado tem de aguentar, tem de aguentar ali um bocadinho, tem, tem, mas pronto, malta, é mesmo isso, vou fazer claro algumas batalhas fora do, do vosso olhar, nada de especial, coisas que vocês já viram, por exemplo, vocês já viram ele atacar este exército de outra vez, não funcionou inteiramente, eles fugiram, mas paciência, e vou limpar aquela zona, e então vou-vos mostrar no próximo episódio esta batalha aqui contra Shariwara, ótimo, não perca o próximo episódio em malta, porque eu também não, tchau tchau, partilhe bem.